e salve salve rapaziada Emerson Luiz com mais uma vídeo aula para vocês bom pessoal primeiramente eu gostaria de agradecer a atenção e o carinho de todos vocês que vem acompanhando o canal das 7 telecom aqui no YouTube a galera que vem deixando seus likes nos vídeos o pessoal que vem se inscrevendo no canal e a galera que vem me adicionando no WhatsApp exclusivamente e unicamente para poder contratar a partir de serviço consultoria online né para sua rede para o seu provedor para sua empresa né o meu contato eu deixo ele aqui disponível para as pessoas que precisam do meu trabalho do meu serviço de consultoria de configuração de roteadores microtec quer configurar o seu microtec para trabalhar com o hotspot e gerar voucher para você ver na internet o meu contato é esse aqui quer configurar seu microtec para trabalhar com servidor PPPoE quer configurar o microtec para trabalhar como VPN galera o meu contato é é exclusivo esse daqui tá se você quer uma você quer ou precisa de um serviço de consultoria por acesso remoto esse é o meu contato se você precisar entrar em contato comigo saiba que é sobre a parte de serviço beleza tranquilo deixar bem claro e objetivo para não ter dor de cabeça né galera bem muito objetivo tá fora isso eu quero agradecer a galera que vem sempre aí né me adicionando falando comigo ali né puxando ali a parte de serviço de cursos né e falando dos cursos pessoal eu tenho uma lista aqui com 27 cursos em vídeo-aulas né eu tenho aqui esse banner que eu criei e aqui eu mostro que eu tenho aqui ó 27 cursos em vídeo-aula e cada curso desse tem um valor pessoal se você tiver interesse adquirir esse é o valor tá aqui ó tá 297 reais cada curso em vídeo-aula tá esse é o padrão que eu faço aqui tá então eu tô com uma super mega promoção que é o seguinte né vou até abrir a calculadora aqui que é assim ó você que quer adquirir um curso em vídeo-aula nesse padrão aqui curso é 100% em vídeo-aula beleza você que quer adquirir um curso o valor é esse só que a super mega promoção seguinte você que quer adquirir o pacote completo você vai pagar apenas 497 reais 497 reais você vai levar 27 cursos aí você pega e divide 27 cursos 497 dividido por 27 você vai estar pagando 18 reais e 40 centavos em cada curso que o preço custa dele 297 reais ou seja é melhor você pagar 297 reais em um curso individual ou 497 reais levar todo o pacote esse pacote cada curso desse né cada curso aqui dentro do pacote vai sair por 18 reais e 40 centavos e o curso é vitalício você vai assistir o tempo que você quiser porque porque é um conteúdo que está privado dentro do YouTube e você recebe essa playlist privada no seu e-mail no seu WhatsApp dessa forma dessa maneira você assistir o curso que você quer né assistir na hora que você quiser o tempo que você quiser você vai assistir o curso no seu tempo entendeu então eu acho muito válido e muito interessante para quem quer obter conhecimento beleza bom pessoal voltando aqui né o que que eu vou falar para vocês nesse vídeo é da promoção né da Starlink Starlink aqui ó a Starlink tá com aí né com uma promoção aí uma redução no valor do equipamento né olha só pedir uma Starlink oferta para o Brasil termina em agosto de 17 de agosto de 2023 então você que não adquiriu essa Starlink porque né realmente é um valor que às vezes a pessoa não tem como pagar porque não é só esse valor você vai pagar imposto sobre isso porque é um produto que você vai comprar fora do Brasil tá então esse produto vai chegar na alfândega vai passar pela alfândega tá vai ver lá que você pagou imposto né então os cara vai separar vai te enviar demora um pouquinho demora sim e a oportunidade pessoal né quem já perdeu a primeira oportunidade né essa aqui é a segunda oportunidade ou seja eu acho na minha opinião para você se a pessoa realmente precisa ter uma internet né não tem outra opção né Fala pô só para mim só vai funcionar a internet via satélite e aqui está falando o seguinte ó a estaria que está disponível em todo o Brasil tá falando que está disponível todo o Brasil tá até algumas pessoas falam assim Ah se eu comprar nenhum endereço pode levar para o outro cara eu não tenho informações porque eu não comprei Starlink tá eu não tenho a necessidade de comprar Starlink para me utilizar aqui na onde eu tô porque aqui eu tenho o vivo fibra né eu tenho a internet da TIM tudo na fibra eu tenho a Claro tudo na fibra pessoal então para mim não há necessidade porque a internet onde eu uso no meu celular e aqui na onde né resíduo né na minha domestilha então para quem não tem opção é um serviço bom sim é um serviço bom comparando o preço desse serviço com as outras internet via satélite que tem no mercado eu acho muito válido pessoal muitas pessoas que estão adquirindo essa internet para poder fazer o negócio para poder montar uma página de hotspots ali mesmo quer montar uma página de hotspots para você começar a vender internet via voucher vale a pena tem pessoas fazendo negócio com isso montando cada ponto né que eles têm contato ali um hotspots ali com cada antena né então pessoas comprando três quatro antenas né e tem pessoas que me adicionam no WhatsApp pergunta se meu viu esse anúncio aqui no Mercado Livre tal da antena da Starlink você acha que compensa Fábio eu não sei aí é com você porque para mim se eu for comprar com certeza eu vou comprar né no site da Starlink por quê porque é muito simples se você comprar essa antena usada de alguém esse é o pessoal que tá te vendendo ela vai ter que entrar em contato com o pessoal da Starlink né falar que tá vendendo antena tá repassando antena e o serviço para outra pessoa e isso pode demorar pode ser complicado né porque você só tem uma forma de entrar em contato tem duas formas de entrar em contato com a Starlink você vai acessar o site da Starlink procurar opção lá né para enviar um e-mail abrir um ticket no próprio site vai enviar um e-mail a forma mais rápida é essa enviar um e-mail explicando toda a situação né se for o caso de alterar ou a pessoa que tá comprando que que tá vendendo para pessoa que quer comprar dele então vai ter que enviar os dados né de quem é o dono da antena atualmente e os dados de quem vai tá comprando tá então isso pode demorar né pode ser um negócio mais complexo e aí às vezes pode nem dar certo tá pessoal só uma dica né tem pessoas que vão comprar várias para começar a revender não eu acho não é muito não é muito legal fazer isso porque porque você precisa se tivesse uma representante aqui no Brasil seria muito mais fácil mas não tem representante é igual algumas pessoas estão me adicionando no whatsapp perguntando se eu sou suporte oficial Starlink não não sou suporte oficial Starlink né eu tô só de volta só mostrando no meu vídeo aqui a Starlink a promoção que ela está fazendo porque às vezes a pessoa tá esperando a promoção para poder comprar né agora falando com serviço é interessante sim eu falo que você é interessante porque eu acesso todo dia eu configuro um no mínimo duas Starlink né duas vezes correr duas vezes microchic com Starlink para algumas pessoas né ao redor do Brasil aí tá então tem outras pessoas por exemplo tem pessoas da Angola que falou se você comprar no Brasil você pode enviar para Angola negativo não tem como fazer isso não vou fazer eu vou comprar meu nome aqui e vou enviar para Angola chegar lá não dá certo que meu trabalho que eu vou ter então negativo não rola isso não dá para fazer e se você tiver cobertura no seu país é simples acesso o site né aí o site vai ver se vai te você pode falar se tem cobertura não né é muito tranquilo é muito simples isso formas de comprar Starlink cartão de crédito a mas eu não tenho cartão de crédito cara faz um cartão no NoBank faz um cartão um cartão no banco Inter faz um cartão no banco c6 cara faz um cartão c6 tá meio ruim das pernas tá mas você pode fazer um cartão no banco Inter no banco NoBank ali ó ele vai te dar um cartão né e aí se você não tiver limite você começa a movimentar ali né ou joga um dinheiro nessa conta e compra no cartão Ah quero comprar no boleto não tem opção de boleto né você que decide como você quer comprar você só vem acesso o site compra das formas que o site te oferece não é você que manda né você que quer né Ah eu ser cliente eu quero comprar no boleto não tem essa você pode ser que você pode tentar ser cliente né que ser cliente você pode tentar ser cliente então quem define as normas de como vai vender é realmente o site da Starlink entendeu não tem não tem outra conversa né pessoal e aqui tá bem claro equipamento no valor de dois mil reais por 1.400 já é uma economia de 600 reais tá porque senão você ia pagar dois mil mais imposto né então essa aí um pouco mais alta aí e aí né continua com a redução de vinte por cento na mensalidade aqui ó e 230 por 184 só que isso aqui se eu não me engano tem imposto que você tá indo em cima disso aqui tá então preste atenção ver se vale a pena né se você não tem opção se você não tem internet ou se você quer montar um negócio essa internet né ver aí né pensa direitinho pensa com carinho ver se realmente vale a pena para você se você quer montar uma rede começar a vender internet você precisa de internet alguma alguma forma se você não tem internet de de maneira alguma de nenhuma forma essa é uma opção que você pode ter e contratando né comprando o equipamento da Starlink contratando essa internet via estratégia tá essa é uma opção mas assim pensa direito ver se é ver se se vai adiantar para você ver se você vai né fundo com isso aqui se você for né show de bola quando a antena tava mil reais eu devia ter pegado uma para fazer um teste aí mas meu pessoal fala a verdade é ficar parado porque depois para mim vender para alguém ia ficar difícil todo o processo burocrático que é né ainda o acesso ao suporte até o acesso ao suporte da Starlink a comunicação com eles é muito complicado ainda assim eu sei disso aí pessoal tá mas assim não tem opção a única forma que você tem para resolver os problemas que vem acontecendo aí quem tem Starlink é direto com eles e no site deles não tem outro jeito né tem um 0800 lá né você pode ligar e provavelmente você vai precisar falar inglês não sei se eu ou o pessoal deve falar um pouco de espanhol lá não sei se como você vai ligar no Brasil pode ser que você tem atendimento em português também porque nós estamos falando de uma empresa muito grande né Space X Starlink é uma empresa muito grande né então tá aí pessoal aqui ele fala que está aqui que está disponível para todo o Brasil né tá bem claro isso aqui ó que está disponível em todo o Brasil ou seja tá dentro do Brasil você vai ter cobertura da Starlink tá se você tá no meio da Amazonas lá né no ambiente é que não tem acesso não tinha acesso ninguém que ia investir em infraestrutura não tem como investir em infraestrutura tá aqui pessoal uma opção para você né que tá aí nesse nesse no meio da Amazonas né que eu vejo muitos muitas pessoas me adicionam no WhatsApp muitos clientes eu fazendo serviço para muitos clientes no meio da Amazonas onde as pessoas né começaram a contratar esse serviço da Starlink e começaram a vender internet né via voucher lá e começaram a ganhar dinheiro tá então tá aí aí pessoal né desconto de né de 2.000 por 1.400 essa essência de desconto que você vai ter lembrando que você não vai pagar só isso você vai pagar imposto em cima disso aqui também e quando ativar o serviço em cima do serviço também tá então forma de pagamento cartão de crédito não tem cartão de crédito faz um cartão no Nubank ali né começa a vou pagar no dinheiro não tem como pagar no dinheiro no boleto faz o cartão ali no Nubank ali ou no Inter joga o seu dinheiro para conta do Nubank ou do Inter vai lá e paga no cartão pronto entendeu porque aí você vai ter limite para movimentar no seu cartão tá então tem opções que dá para fazer sim tá é só você usar a sua né expertise beleza bom galera acho que é isso não tem muito que falar né a Starlink né eu pensei que ia demorar para vir uma outra promoção mas aí acho que que menos de dois meses chegou uma nova promoção então pode ser que essa promoção que na hora que termina no dia 17 de agosto ó a gente tem aí menos de 20 dias se eu não me engano tá pessoal hoje é dia 27 bom então eu creio que a gente tem menos de 20 dias aí quem quiser aproveitar aproveita porque você tem que ter 600 reais de desconto e viu ninguém dá de 600 reais de desconto assim não tá tá fala né fica atento ninguém vai dizer 600 reais de desconto fácil assim não tá então aqui né tá valendo a pena com certeza vale a pena você tem com desconto aqui gente né Ah quais equipamentos eu compro para montar minha rede vai no meu site lá e sete telecom.com.br lá você vai ter lá nos banners nos links né o site é esse aqui ó e o www.i7telecom.com.br então lá você vai ter alguns links no site nas laterais assim onde você pode escolher ali o microtec a microtec já tá lá rb750gr3 ou você clica você vai ser direcionado para o site da amazon.com.br e lá você pode comprar direto no site da Amazon tá tem a roteador para você fazer de repetidor tem roteador externo para você enviar o sinal externo o interno tá tem lá pessoal tá tudo lá direitinho aqui eu tenho até um banner aqui ó e esses equipamentos aqui ó esse roteador microtec esse esse tá lá no meu site é só você ir lá acessar o site lá clique em cima dele ele vai te redirecionar para o site da Amazon.com.br se você quiser fazer a compra lá você pode parcelar no site da Amazon aguardando chegando esses equipamentos e você pode só né fechar a parte de configuração mesmo aí dos equipamentos beleza se você quer trabalhar com a Starlink microtec hotspot voucher tá aí pessoal né uma opção aí para você economizar pelo menos uma grana aí né uns 600 reais aí para você economizar no equipamento da Starlink vale a pena igual falei para muitas pessoas tá valendo muito a pena tá então fica aí a dica para vocês valeu muito obrigado e até o próximo vídeo fui